Música Fala galera, Daiane Pimenta trazendo mais um vídeo pra vocês Pessoal, vocês viram aí que a gente instalou aqui o para-brisa Fala P1, tá o certinho E mostrar também que as rodas estão nos lugares Meu pai de Gocou aqui, os amantecedores O polete vai ficar zerinho aqui E pessoal, o vídeo de hoje vai ser um vídeo aqui de polimento Mas não vai ser um polimento simples Vai ser uma compreensão de polimento Olha só quem já tá aí no fundo do vídeo Quem lembra do Felipe? Oi pessoal, você tá animadinha? Eu tô animada Sabadão, pá Olha o traje, traje não Olha o jeito do traje Bebendo em serviço Não, Felipe, você não pode Hoje é meu dia de foco Bebendo em suco da confusão Isso aqui é processo de trabalho pra minha diversão Amor pelo que faço É, mais ou menos Pessoal, o Felipe já participou de alguns vídeos aqui do canal do Voyage Inclusive ele não me traz muita sorte Mas vou tentar Deixa eu ver que você veio aqui A roda do Voyage saiu Mas eu participei É a primeira vez que eu vim aqui Faz a mão passar Ah não, a gente Ou eu tô na casa dele Ou ele tá aqui É assim, pessoal Aqui é tudo família Desse jeito mesmo E pessoal, então a gente vai competir aqui Quem faz o melhor polimento Vamos tirar aqui um paroinho pra alguma coisa Pra ver quem sai com qual carro E quem faz o melhor trabalho E eu sou competitivo E por falar em Traia É, tio Luquinha Você chegou bem na hora Chega aqui O dia de folga do Lucas Não, olha o traje do Traia Esse trai da sacola aí Que guia Mais suco da confusão Henrique aqui agora é quatro olhos Gente, é tudo diferente Quando o pessoal usava a gente A gente não O fundo de garrafa, quatro olhos Não, esse eu não queria a fundo de garrafa Ele é bem moderninho Enquanto o barracão termina A gente tá procurando aqui Suporte pra ligar a lâmpada O Henrique promete ligar essa luz Quem que é esse rapaz? Mas enfim pessoal Bora dar continuidade aqui Se inscreva aí Pra gente bater a nossa nova meta Que é 300k Bora Eu escolho o palho E você daí? Golzinho É o que sobrou, né? Você não quer fazer o Fusca ali não? O Fusca tá pedindo um polimento Ah, o polidor é ele e o profissional Quem perder vai fazer o Fusca Olha Perder o que? O Felipe vai trabalhar de qualquer jeito Como que é perder? Explica aí Não Eu também não entendi como é que vai ser O polimento mais bonito ganha? Ah, entendi Balho e gol Na verdade quem perder não vai ganhar E quem ganhar não vai perder Não vai perder Ah, entendi E quem ganhar não vai perder Fique, pega tua lixa lá que essa aqui já tá checheta. Nossa, rasgou tudo daí? Não, só enrugou, já tá chechelento. Aí, pessoal, ó, o Polete tá tendo uma vantagem porque ele não tá montado ainda, ou seja, não precisa isolar nada. Mas... eu tenho um aliado aqui que é nada mais, nada menos que o rei da fita. O Luquinha vai me ajudar aqui a isolar, tipo, lanterna, farol, umas borrachas, uma saneta. Aí vai ficar uma confecção, como é que fala? Justa? Justa, isso. Aí, pessoal, estão aqui os lixamentos, ok. A gente vai fazer um polimento, assim, com menos etapas. Passamos a lixa aí 2.000 e 2.500. Olha só como ficou. O branco não parece tanto, né, mas o vermelho ficou bem fosco, bem fosco. Então agora que comecem aí a confecção com as boinas Poletril. Então agora que comecem aí a confecção com as boinas Poletril. Então agora que comecem aí a confecção com as boinas Poletril. Então agora que comecem aí a confecção com as boinas Poletril. A confecção com as boinas Poletril. A confecção com as boinas Poletril. É, pessoal. Já é um outro dia por aqui. Domingão. E como a vida não é um morango, a gente continua. Olha só. Ontem ficamos até tarde. Então a gente vai continuar hoje. Vamos ver se vai dar pra terminar hoje. Não sei, viu? Ainda tem bastante coisa pra fazer. E o Felipe tá chorando. Eu acho que é desculpa, porque a boina dele tá ruim. É, tá mesmo. Eu acho que é desculpa, né? Porque ele viu que... Vamos trocar? Vamos? Vamos, ué. Vamos trocar? Vamos não. Mas, pessoal, bora continuar aqui então. Aí, pessoal. Eu não sei onde que eu tava com a cabeça em desafiar o Felipe, porque o cara é profissional. Olha essa tampa. Virou um espelho. Serve até pra pentear o cabelo. Gente, ficou muito bom. Muito bom mesmo. Ô, Felipe, bem que você podia me ensinar, né? Vamos lá pra prender no seu. Quem deram. Em questão da boina, pessoal, eu e o Felipe tá revezando, porque realmente só temos uma boina aqui presto. Que é essa aqui. Aí a gente tá revezando. O goleta tá ficando bom também. Tá ficando capricho. Mas sei lá, viu? O polete tá mais bonito. E o Henrique tá voltando as ativas com os trabalhos. E aí, galera. Fazendo a parte de iluminação. É, tem que arrumar essas tomadas, né? Vai ser tudo externo, as caixinhas. Tô colocando no quadro de distribuição. Tem que arrumar, né, Dai? Porque olha essa bagunça de fio aqui. Ah, nossa, que desanima. Olha aí, olha aí. Nossa, tá perigoso pegar fogo. Mas organizando tudo, a gente liga certinho. Joclin agora. Ó, tá enxergando melhor, né? Ah, sim. O pessoal comentou muito no último vídeo. Cadê a iluminação? Então, pessoal, tá sendo feita aí. Provisada, por enquanto. Por enquanto, tá improvisado. Mas logo aí, oficialmente, já tá pronto. E aí, pessoal, vocês concordam comigo que o Felipe tem que abrir um canal? Eu acho, Felipe. Tá, tá no forno, já. Tá no forno? Tá. A gente vai esperar, então, hein? Quanto? Esse ano? Vai ser esse ano. Ó, promessa é dívida, hein? Pessoal, você tem que lançar o canal dele, porque ele é apaixonado por carro também. Eu deixo o link aí pra vocês. Henrique, vamos cobrar ele, hein? Tem que fazer um canal, aproveita no começo do ano, vida nova. E eu tô com um carro lá, raríssimo. Ah, eu sei qual que é. É primo do Goleta? Mais ou menos. Mais ou menos. Aí, pessoal, se vocês ficam curiosos aí, ó, já cobra bastante aí o canal dele. Não tem 10 rodando mesmo. Não tem 10? Tem, não. No Brasil? No Brasil. É, pessoal, pensa no serviço demorado de fazer e cansativo. Eu com o Felipe aí tava mortos com o farofo. Mas tenho boas notícias. O Goleta aqui já tá finalizado com todas as etapas. Daqui a pouco eu mostro mais detalhes pra vocês. E o Polete tá pronto em parques, porque ainda falta finalizar os dois para-choques. E, infelizmente, o Felipe já não tá mais aqui. O dever chamou ele. Ele tem outro trabalho. Então, os para-choques ficou pra eu finalizar. Antes de começar o polimento dos para-choques, eu preciso prender eles. Olha só. Ele tá solto, porque eu deixei essas parques aqui, ó, livres pra pintar, né? Então, agora tem que prender pra começar o polimento. Então, bora finalizar esse polimento aí, pra gente ver como ficou. E qual ficou melhor, hein? Bora lá. E qual ficou melhor. Vai, Lucas. Música de campeão quando a gente termina o serviço. We are the champions, my friend. Deixa eu mostrar. O que aconteceu com o cabelo, Lucas? O que eu vou achar, né? O Luquinha fez aí o nevô dele, ó, só que o cabelo não ganhou e caiu. Aí teve que raspar. É porque eu fiz quatro vezes, né? Eu devia ter feito só três. Eu fui fazer mais uma, pra ficar branquinho. Ficou, mas o cabelo ficou muito flácido. Ficou, é branquinho da cor do cu. Aí eu tive que tirar. Eu só adiantei o processo, tava quebrando tudo. Ficou bonito, né? Ah, eu fico bonito de qualquer jeito. Sim. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri que a roda de liga ganhou nos comentários, a roda de ferro foi menos pedido e olha só como vai ficar. Lembrando que não tá pronto ainda, a gente vai pintar, mas só pra vocês terem uma ideia, ó. Outra coisa que vocês comentaram muito no último vídeo é sobre esse rapaz aqui, ó. E aí, galera, beleza? Cadê o Henrique? O Henrique sumiu. Pessoal, pra quem não sabe, o Henrique sofreu um acidente de moto na virada aqui do Natal, dia 24 de dezembro. Ele tava se recuperando ainda, no dia ele tava bem ruim ainda, mas agora... Eu já tô bem melhor, né? Cada dia ele tá melhorando, tá quase 100%, logo tá ativo aí no canal dele, vocês tão me perguntando muito o Ferrusca, o Ferrusca tá ali, ó. Então é isso aí, pessoal, aos poucos a gente tá voltando aí à rotina. Então bora colocar os carros aqui fora pra ver se a chuva vai deixar mostrar, mas acho que sim. E aí E aí Olha lá, vê se isso é banco. É, eu vim pra hoje. É isso aí pessoal, consegui colocar o goleta e o polete aqui fora e demorou viu, porque não parava de chover nunca. Na verdade o tempo tá bem carregado ainda, então vamos aqui mostrar os detalhes bem rapidinho. É, só pra lembrar vocês, o polete foi pintado aí com vermelho alpine, uma tinta poliéster. Olha só o resultado do polimento. O que eu mais gosto do polimento é o aspecto que ele deixa na lata, bem lisinho, do jeito que eu gosto, ficou top. Já o goleta eu pintei com branco geado, foi uma tinta PU. O vermelho acabou refletindo mais, né? Não sei se é por conta da cor, se é por conta dele ser poliéster, não sei. E lembrando vocês pessoal, que isso aqui não era uma competição, isso é só uma brincadeira. Foi mais um trabalho em equipe, na verdade. E inclusive quero agradecer aí, o Felipe, minha tia, Maria, que vieram no final de semana me ajudar. Muito, muito obrigado mesmo. Se não fosse vocês, não tinha conseguido nunca. E o resultado ficou top demais. E galera, falando em agradecer, quero agradecer muito vocês também, que a gente bateu a nossa meta de 200k, então muito obrigada. E temos uma nova meta então, que é 300k. Então se você é novo por aqui, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva pra não perder aqui as próximas etapas, os próximos carros. Tem muita aventura aí por vir. Então pessoal, já se inscreva e dê seu like, me ajuda muito. Galera, também não deixe de comentar aí qual resultado polimento vocês mais gostou. Se foi do goleta ou se foi aqui do polete. Comentem bastante. Pessoal, espero muito que vocês tenham gostado. Por hoje é só. O que será que vai vir aí nos próximos vídeos? Não sei se é montagem do polete, se é o interior do goleta, se é vídeo de motor. Nem eu sei. Então é isso aí pessoal, espero muito que tenham gostado. Muito, muito obrigado pelo audiência e até o próximo. Valeu! Rapaz, já tá bem já, Luca? Tá melhor que nós. Tem que contar, fica na turismo. É, então se você tá bem, o dever tá que chamando ali, ó. Nossa, nem que tá. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.